Nós estamos desenvolvendo, esta semana, uma série Quem Realmente É Discípulo de Jesus. Nossa igreja tem um tema este ano muito relevante, ser igreja. No mês passado, falamos que ser igreja implica em vida familiar, ser igreja na perspectiva da família, mas este mês a ênfase é o discipulado, ser discípulo de Jesus e também discipular. O texto que é base para a gente, nesta semana, é se alguém quiser acompanhar-me, vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me. Então, discípulo é alguém que deixa algo para trás e é bom dizer que ele não deixa por deixar, deixa porque encontra algo muito, mas muito precioso, muito relevante. É tão precioso que ele deixa aquilo que era precioso para ele, para trás. Pedro é uma referência maravilhosa. Eu digo até que é uma referência espetacular. Mateus conta essa história de Pedro. Diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e ele viu dois irmãos. Ele viu Simão, depois passou a se chamar Pedro e viu André. E eles eram pescadores profissionais, estavam lançando reis ao mar. E disse Jesus, sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, ou seja, pescadores pescadores de pessoas. Mateus vai dizer que no mesmo instante, eles deixaram tudo, deixaram as redes e seguiram a Jesus. O discípulo que decide seguir a Jesus sempre tem que deixar algo para trás, alguma coisa. Olha, pode ser um vício, pode ser um ressentimento no coração guardado há muito tempo, pode ser um trabalho desonesto, pode ser um relacionamento inadequado, um relacionamento fora do padrão de Deus. Mas deixe-me reafirmar algo que eu entendo que vale muito a pena e eu gostaria que você gravasse isso. Deus, ninguém é cristão, ninguém é discípulo porque deixou um vício, porque deixou um relacionamento errado ou qualquer outra coisa. Absolutamente não. A motivação principal do discípulo é Jesus, é Cristo. São seus valores. O discípulo deixa muitas atitudes porque verdadeiramente aquelas atitudes não combinam com a nova vida e ele agora abraçou. Eu não sou discípulo porque deixei de beber, de fumar. Não. Eu não sou discípulo porque eu deixei um relacionamento errado para trás. Eu sou discípulo porque eu encontrei a Cristo e ele é precioso para mim. O discípulo é aquele que deixa muita coisa para trás por causa de Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a deixar para trás algumas coisas, a viver uma nova vida. Eu quero convidar você a olhar para Jesus e por causa de Jesus, por causa dos seus valores, você então vai segui-lo com todo o coração. Se você é um discípulo de Jesus, eu quero que você agradeça a Deus. Vibre. Eu sou de Jesus. Diga para alguém. Eu sou de Jesus. Aleluia. Diga. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Amém.